Chegando, a Prefeitura de Florianópolis lançou o edital de inscrição para o programa Bolsa Atleta. Kelly Borges está ao vivo com a gente. Kelly, quem é que pode se inscrever? Bom dia! Oi, Marta, bom dia para você, ao Lucas, a todos que nos acompanham. Feliz semana para todos nós. Os atletas que podem se inscrever, e isso vai acontecer por meio do site, o Sistema Bússola, que é a plataforma de gestão de parcerias da Prefeitura de Florianópolis, são todos aqueles jovens, adultos e também para-atletas. A intenção da Fundação Municipal de Esporte é preencher 185 vagas em 20 modalidades. É uma listinha grande, mas eu vou compartilhar com vocês. Então, serão inclusas as disciplinas de atletismo, de ciclismo, de ginástica, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, remo, skate, surf, taekwondo, tênis, tênis de mesa, triatlon e xadrez. E ainda há cinco disciplinas que são para atletas, que são elas. Bocha, atletismo, ciclismo, natação e remo. Esse processo de seleção vai acontecer em três etapas. Vai ser analisado o currículo desses atletas e também todas as competições esportivas em que eles já realizaram. A expectativa, obviamente, além de impulsionar a carreira desses atletas, fazendo com que eles ganhem um aporte financeiro para conseguir sustentar essa viabilidade de continuar treinando, também é um incentivo ao esporte, para que, quem sabe, daqui a uns anos a gente possa falar nomes desses atletas que começaram fazendo esse trabalho dentro desse processo seletivo, que é a Bolsa Atleta Municipal, e dar a Florianópolis, através deles, muitos medalhas, troféus, enfim, de forma em geral nessas competições aí, não só aqui em Santa Catarina, mas pelo Brasil afora. Então, você, se está interessado, deve acessar esse sistema bússola para poder fazer a inscrição. Ela já está aberta e ela vai até o dia 7 de julho. No dia 12 de julho vai ser divulgado o resultado final de quem é que conseguiu, então, uma dessas 185 bolsas. E uma boa sorte para todos vocês. Daqui a pouco eu volto aqui do centro da capital para falar de uma revitalização.